Legendas por TIAGO ANDERSON Fala aí galera, tá? Todos são os Fultano aqui com um gameplay de Plants Fast Swamp 2 E vamos continuar aqui com a Praia da Boa Onda, ou Big Wave Beach E para o dia 20, vamos lá, vamos ver qual a treta Não tem treta, é só montar a defesa, tem de tudo, né? Tem, tem de tudo Então vamos começar, tirar só o duplo Eu nem testei ainda se já está funcionando em português, o jogo que travava, né? Tem gente que comentou que estava funcionando, tem gente que falou que ainda não, mas não testei Continuo em inglês por via das dúvidas Isso aqui precisa, eu gostei desse cara muito Vamos pegar esse aqui, essa pimenta aqui é Esse cara aqui pode ser útil também, fazer umas tretas Acho que vou pegar uma melancia Vambora, vamos ver A ideia é a seguinte, deixar todo mundo lento com a melancia e esses caras ir matando tudo Se vai funcionar Vou botar aqui Se eu conseguir colocar os atiradores aqui atrás Ih, vem dois negócios ali Vem três negócios ali Vou ficar quieto aqui um tempo Ah, vou usar esse cara aqui Vamos botar aqui Vamos botar aqui por enquanto E aí eu vou usar isso aqui assim E aí, vamos colocando aqui as coisas Vamos ver se isso aqui estoura, se mata os três Senão eu tenho que gastar um montão de coisa pra matar esses caras tudo Beleza Esse aqui pro cone Esse cara aqui a gente vê depois Preciso de mais sós Parar de gastar um pouquinho Vai Alguém me dá alguma coisa? Por favor Não? Sim? Não? Todos ao mesmo tempo? Ok Entendi o recado Qual foi o recado? Deixa eu ver Esse cara aqui Opa, há tempo Já tava chegando aqui Eu tenho que arrumar uma solução caro Tá, beleza Já vou começar a colocar esse carinha aqui Vou botar um aqui Pra já começar a ir pegando os mais fracos Aqui Vou botar um Esse aqui E esse aqui provavelmente Vou ter que usar uma pimenta Pra não ser que ele dê tempo de matar tudo Eu acho que não vai ser o caso É Colocar Aqui É Eu tô tentando né Tô arriscando ver se dá tempo Eu acho que eu devia ter colocado isso aqui mais perto Ah não, vou botar mais Que era pra garantir que ele ia atacar esse aqui Ao invés de atacar esse Vou botar esse aqui aqui E a outra vai ser aqui Colocar esse aqui aqui Bota mais um girassóco Que eu quero muito sós Colocar Outro negócio desse E a fila de trás toda vai ser as tretas Tá vindo uma wave grandinha Até agora nada de melancia né Esse aqui é caro né Mas eu preciso botar outro aqui É caro mas eu preciso cair Beleza, já segurei que todos vão parar nessas duas filas Ih maluco Veio um maluco que não presta lá Pega ele antes que ele jogue Pega ele antes que ele jogue Pegou Aqui vem a galera toda Conseguimos fazer? Não muito Melancia Melancia Veio quase que tudo aqui errado Melancia aqui Pega esse cara aqui Que não era pra nem ter deixado ele ter feito isso Que ele fez Perdi um montão? Não, só perdi um Tá Vou girar sol aqui Porque eu quero botar de novo o cara aqui Vou botar mais desses atiradores Esse aqui tá preso né Então deixa um tempo aí nesse Demorarem mais um tempo pra morrer Que aí eu vou economizando Ganhando mais sóis Pra gente continuar fazendo a defesa aqui Eu não coloquei a outra A melancia lá de cima Falta de 500 sóis Essas presas vão ser um corre E esse cara aqui também Vai, o cara é minha melancia Ih, maluco Já tão jogando polvo? O cara nem entrou na tela Já tá jogando polvo Vou botar isso aqui em cima Porque até o Né? Pra eu acertar o certo ali Não ia dar muito certo Pra acertar o certo Não ia dar muito certo E nada de eu conseguir Pra melancia Ainda bem que é em cima do girassói Quer dizer Eu também quero girassói né Mas tudo bem Turutu Ah, morre? Ah, bom Eu sei que ele ia quebrar isso aqui também Olha que situação legal O cara que joga o polvo tá vindo E eu não tenho Nada pra matar ele direto Ele vai tacar o polvo Só que ele tá na fila Que não tem nada, né? Ah, ele não quer saber Ele taca nas outras filas Esqueci esse detalhe Dá preferência pra própria Mas ele taca onde ele Beleza, consegui pegar ele agora Eu acho que eu vou dar uma Eu acho que eu vou dar uma Além de aproveitar que eu pego uma duva Né? Peguei um Já bota outro Dá uma limpada na tela Sério Sério Que comeu aqui Ah tá Eu já tava vendo se o senhor Tá aqui embaixo também Sério 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 Vocês me onaram Tem que botar mais pra frente isso aqui Tem mais um adubo, né? Cara, você não vai morrer? Agora morreu Agora morreu Mas agora já comeram os negócios tudo ali, né? Vou pegar esse aqui Antes que ele taque também Botei esse aqui meio Acho que muito apressado, né? Mas tudo bem A ideia era boa Que ali ainda tinha um negócio Fácil Achei que ele... Ah, é isso Isso ia acontecer Achei que ia acontecer O que aconteceu Vamos matar esse outro cara ali Nem que podia ter feito isso, né? Na hora que ele ia atacar o do povo Na hora Ah, agora tá melhorando Só que agora veio um garganto Gargantua Tava ficando bom Tava ficando boa a situação Tava ficando boa a situação Tava ficando boa a situação Esse gargantua aí A gente bota isso aqui com uma pimenta em cima Dois negócios Dois negócios desse Eu tenho que botar esse geraçóis na frente Porque a gente joga pra... Né? Esse cara puxa, né? Aí eu botei o geraçóis ali na frente Boa Ainda tem dois... Adubos De boinha Quando ele tá caolinho Que a gente usa o... O adubo aqui na... Na coelho Pronto Jassi foi o garganto Jassi foi o descofador O Jassi morreu ontem Já é o Erfolg O que? Isso deve ser pra liberar a fase infinita, né? Ta da da Ta da Ta da Ta da Ta da Tá bom É a Fase Infinita mesmo Tum Tum Voltaram me passar A luz é muito tempo sem comprar nada certeza é maluco de lava a água a água e a lava entra em contato com a água e ficou meio assim escuro se é isso e libera os comandos e voltou bom galera se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal clica aqui embaixo se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de planos ver somos dois e dos outros jogos do canal não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo seu comentário é deixar o favor e se você gostou muito e dá o like nossa fanpage no facebook o link está aqui embaixo na descrição você clica para exibir mais vai aparecer todos os links das redes sociais aqui do canal então é isso galera falou e até os próximos vídeos aqui no de um games e fui